A partir deste sábado, dia 30 de julho, está ao serviço dos cidadãos e da cidade o Parque de Estacionamento do Museu Municipal de Espinho, um parque com 105 lugares, que vem agora ajudar a atenuar as dificuldades de estacionamento da cidade e que durante os próximos 15 dias serão de acesso gratuito, sendo que depois e até ao final da época balnear terão uma tarifa reduzida de 40 cêntimos à hora. É o primeiro passo de uma estratégia que incluirá a abertura do Parque de Estacionamento Subterrâneo no Recaf, a reversão da supressão de lugares de estacionamento em artérias fundamentais e sinal ética inteligente de informação e direcionamento para lugares livres. A abertura contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, com os vereadores Álvaro Monteiro e Maria Manuel Cruz, o Presidente da Assembleia Municipal, José Carvalhino, com o ex-Presidente de Câmara, José Mota, e bem como com os presidentes de Junta de Freguesia de Paramos, Silvaldo Espinho.